Fala galera do Megazul, hoje quadro novo aqui na balada é pode ou não pode Patuso e com o meu amiguinho Caco, pode ou não pode beber e ligar pro ex Mostra pra câmera, mostra pra câmera Patuso Não pra câmera Patuso, aêêêê Por que que pode Patuso? Pelo seguinte, de repente você não pegou p*** na balada De repente tem que ligar pra ela Recorrer, recorrer aonde você acha que não deve ter Alguma coisa que pode te garantir, então garanta Repeteca é sempre o bom, não tem aquele negócio de figurinha repetida não completava E agora? Tem esse negócio não, tá valendo pode Segunda perguntinha, pode ou não pode? Ver o amigo xavecando uma coca e não dizer que é fanta Ver o amigo mexendo com uma mulher, mas não é mulher Você avisa ou não avisa pra tudo? Pode ou não pode? Pode, cada um tem a sua opção O cara não tá sabendo, você avisaria? Eu avisaria cara Se ele quisesse é problema dele, mano Vamos lá, pode ou não pode ir na balada e encerrar a bebida dos coleguinha? Pode não Não pode? Pode não, pode não Por que não pode? Porque não pode, né? Você nunca encerrou, né? Já 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 Com certeza Não Não pode? Não Não pode Olha, dizer pros amigos que pegou geral, mas na verdade não pegou ninguém Pode ou não pode? Pode, porque tem que cortar uma marra O importante é o marketing Vai dizer que você nunca fez um marketing positivo, você é respeito É que você, Samuca, eu te conheço, eu sei que você já falou que pegou todas e não pegou pra *** nenhuma É melhor falar que pegou do que falar ficar com fama de ruim, né? Exatamente cara, ficar com pau na mão nunca Eu boto punheta mesmo, quem guarda leite é vó Mesmo que não pegou nada, fala que pegou Peguei pra cacete e foi bom Mentiu, é fake news Pra finalizar, pode ou não pode? Eu, ela e amiga dela, ou eu, ele e amigo dele, pode ou não pode? Pode, importante é gozar, *** que gozou, tá bom, pode, pode Não, não, não pode, por que? Não, não, não Me explica por que não pode Senta que lá vem a história Por que que não pode, cara? É simples Por que? Por que? Por que? Por que? Por que junto sem acento, por que separado sem acento, por que junto com acento e por que separado que eu acho uma palhaçada esse negócio de por que? Cada um tem o seu gosto Se só vai nenhuma só esse vídeo? Só, acabou Se vier duas Aí a gente come as duas Ah, então pode, então pode, bota aí pode, bota aí pode, bota aí Pode, pode, bota pode, bota aqui Pode Pode ou pode? Pode ou pode? Pode ou não pode? Pra todos e caco aqui no Mega Zoom Tamo junto e misturado Valeu! Muito obrigado! Muito obrigado!